dos Estados Unidos estar treinando secretamente as forças taiwanesas para um possível conflito com a China. O Wall Street Journal revelou que uma pequena equipe de forças de operações especiais e fuzileiros navais dos Estados Unidos está operando secretamente em Taiwan há pelo menos um ano para ajudar a treinar as forças militares taiwanesas para um possível conflito com a China. Isso ocorre no momento em que a CIA montou um novo centro missionário focado exclusivamente na China. Na quinta-feira, o diretor da CIA, William Burns, descreveu a China como a ameaça geopolítica mais importante que os Estados Unidos enfrentam. É isso aí. Tem algo aqui interessante que fala que essas forças estariam treinando os militares taiwaneses. Eu espero que não seja o mesmo treinamento que foi com os militares do Afeganistão, porque foi muito bem gasto esse dinheiro. Parabéns para os Estados Unidos. Gastaram 80 bilhões de dólares para os caras não terem coragem de dar um tiro sequer. Maravilha. Excelente treinamento. Lá no Afeganistão. Claro que o Taiwan é um pouco diferente, mas é um pouco diferente. em que sentido que eu falo isso? Obviamente que os taiwaneses têm alguma vontade de lutar, muito mais do que o povo do Afeganistão, que demonstrou que não está nem aí, que para eles o Talibã e qualquer coisa é a mesma coisa. Mas nunca, nunca se esqueçam do fato que o povo de Taiwan é o mesmo povo chinês. Isso é muito importante, pessoal. Não tire isso da conta. E mais, falando dessa questão dos Estados Unidos defenderem Taiwan, você vai ver um monte de canais mostrando que não, mas os Estados Unidos vão lutar, vão defender Taiwan, vão fazer várias alianças militares e vão defender todo mundo. Tem um porém aí, muito importante. Qual é o porém? que o próprio governo, o próprio país, a nação americana, não reconhece Taiwan como nação. Como é que um país que não reconhece o outro como nação vai arriscar o seu povo para defendê-lo? É muita inocência acreditar que os Estados Unidos vão entrar nessa. E mais, se lá no Afeganistão, que é bem menor, você vai comparar o Afeganistão com a China, você não vai comparar o Talibã com o exército chinês, pelo amor de Deus. Se lá houve milhares de percas, não somente de dinheiro, que foi muito dinheiro gasto ali, trilhões com T de tatu, mas perca de vidas. Isso pegou muito mal para o governo americano e para todos os presidentes, desde o Obama, que tinham interesse já em tirar as tropas dali, mas por uma questão ou outra, achando que um dia o Afeganistão ia dar certo, como a nação democrática, maravilhosa, liberdade e tudo mais, LGBT, essa coisa toda. Eles acreditavam que isso ia funcionar, algum dia daria certo e não deu. E tudo foi em vão. Então, se lá, se contra o Afeganistão houve uma pressão tão grande para o fim dessa guerra, porque não era benefício para o povo dos Estados Unidos, para a nação americana em si. E qual foi o benefício dos americanos ali, nesses 20 anos? Qual foi o benefício para o povo americano? Ah, nobre, foram combater o terrorismo. E foram. Porque o Al-Qaeda hoje está espalhada na África inteira. na Ásia inteira e boa parte da Europa. Então, se foi para combater, não funcionou. Combateram a Al-Qaeda dentro do Afeganistão, praticamente não existe mais, mas ela fugiu, ela se espalhou, ela saiu e se ampliou. E é muito maior do que eu quero. Então, não conseguiu combater coisa nenhuma. Então, se contra o Afeganistão houve toda essa pressão há anos, há décadas, porque não compensava para os Estados Unidos entrarem numa guerra que não tinham que ganhar, você imagina agora que os Estados Unidos vão entrar numa guerra contra a China, que ninguém sabe qual realmente é a potência da China numa guerra, porque a China nunca entrou numa guerra moderna, ninguém sabe, pode ser um fiasco, pode ser, pode ser um exército super poderoso e surpreenda até o próprio Estados Unidos, pode ser também. Vão arriscar? Vão arriscar a vida dos americanos para entrar nessa guerra, para defender um país que os Estados Unidos não reconhecem como país. E eu boto entre aspas porque os próprios Estados Unidos não reconhecem Taiwan como uma nação. Então, não se iludam que os Estados Unidos vão entrar ali e, ah, não, vai entrar em guerra porque vai defender Taiwan. Eles nem reconhecem Taiwan como nação. Então, são muitas ilusões que a gente vê. Está aí a Maria de Fátima aqui. A ONU não reconhece Taiwan. Vocês acham que... Porque tem muita gente que acha assim. Essa foi uma visão errada passada durante esses anos, essas últimas décadas, que os Estados Unidos chega, faz o que quer, invade qualquer nação e fica por isso mesmo. Mas isso tem um custo. Porque as últimas vezes que os Estados Unidos se meteu numa guerra, perdeu. Tá? Então, há um custo e eles não vão querer entrar. E muita gente acha que guerra... Ah, não, mas vão entrar na guerra, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Como se fosse uma coisa simples, como se fosse você decidir ir jogar futebol. Ah, não, decidi que hoje, né, amanhã, domingo, eu vou jogar futebol com os meus amigos. Não é bem assim, pessoal. Não é assim que funciona, não. Ah, não, uma vez um irmão disse lá no grupo assim. Qual o motivo, né, ele acreditava que um país ia ser o país do anticristo, ainda acredita, e eu perguntei qual seria o motivo. Ele disse, não, porque eles têm um interesse em dominar o mundo. Olha que coisa linda, né, eu tenho interesse em dominar o mundo, eu vou sair atirando pra todo lado, muito simples, e o povo vai embarcar nessa, todo mundo vai apoiar, todo mundo vai entrar numa guerra, perder seus filhos, seus pais, seus irmãos, porque alguém tem um sonho de dominar o mundo. Que maravilha, né? Vocês acreditam nisso? Você arriscarei a vida do seu filho numa guerra que você não tem nada a ganhar? Então, pessoal, aí tem gente assim, não, mas Taiwan, eles têm muitas fábricas, né? Hum, fábrica, né? Como eu vi no canal Arte da Guerra, isso é muito fácil. Constrói outras fábricas. Porque se tiver uma guerra, quando os Estados Unidos chegarem lá, que a China é vizinho, os Estados Unidos é bem longe, as fábricas já têm tudo ido pro espaço, vai ter mais o que salvar, né?